Olá, um abraço para você que nos vê aqui no bondaloticia.com.br. Você já viu falar na Serra do Roncador? No misticismo, no esoterismo, se fala até que Dom Bosco deixou previsões de que para cada Serra do Roncador, aqui em Cuiabá, onde nós estamos, seria uma nova civilização. Nós teríamos uma mudança radical. Chapada dos Guimarães, por exemplo, faz parte também desse conjunto de místicos, de gnósticos e que chamam a atenção. Nós vamos falar muito hoje sobre a Serra do Roncador, o dedo de Deus. Há quem diga até que ali naquela região de Barra do Garças, na região do Araguaia, na região da Serra do Roncador, há uma civilização intraterrena. E nós trouxemos, para a satisfação geral aqui da Casa do Bom da Notícia, quem mais entende, quem mais acompanha, quem mais procura essas belezas naturais e essas notícias para nos trazer. Eu tenho prazer enorme aqui em receber o jornalista Genito Santos. Genito tem na TV Record, na TV Vila Real, um quadro semanal, Rotas de Mato Grosso, não é, Genito? Rotas de Mato Grosso. Genito realmente conhece Mato Grosso como a palma da mão dele. E Barra do Garças tem, inclusive, lá um discoporto, não é nem um aeroporto, tem um discoporto feito pelo meu amigo, saudoso meu amigo, senador Valdon Vazó. Genito, prazer em tê-lo aqui. Parabéns pelo seu trabalho antecipado, os internautas vão acompanhar. O que a gente pode falar de tudo isso, desse preâmbulo que eu fiz aqui? Edvaldo, eu estou muito honrado em sentar aqui ao seu lado. Eu costumo dizer que você é uma figura emocionante do estado de Mato Grosso, né? Que a gente conhece, sabe do seu profissionalismo, da sua dedicação e o Mato Grosso reconhece isso, né? No cadeia deles, no seu trabalho que você faz de jornalística, é incrível. Então, eu estou muito agradecido em participar desse bom da notícia aqui, pra mim é algo honroso mesmo. Como é que, o que que te chamou a atenção e que te trouxe interesse grande na Serra do Roncador, no misticismo, na Serra do Roncador de uma maneira geral? Primeiro, porque a gente vive na região do Araguaia e essa é uma região em que se fala muito do misticismo, fala-se muito dessa região da Serra do Roncador, mais precisamente, o Vale dos Sonhos, onde está um ícone do misticismo, que é a formação dedo de Deus. Ali é um ponto de encontro de místicos curiosos, esotéricos e ufólogos do mundo inteiro, por conta das notícias, dos depoimentos, dos relatos que ocorrem naquele lugar, né? Então, quando, assim, ficar indiferente a tudo isso, é quase impossível pra quem lida com o trabalho como eu faço, né? Com a notícia, com essa busca de encontrar algo diferente. E isso, então, foi o primeiro, assim, já comecei a entender aquela região por meio do Roncador, desse seu diferencial no misticismo, né? Mas o detalhe mesmo que me trouxe pra isso, que fez com que eu buscasse mais sobre o Roncador, foi um episódio que aconteceu no ano de 2005, em que nós estávamos no alto da Serra do Roncador realizando algumas reportagens, isso foi no meu início, né? No início do meu trabalho como aventureiro, repórter de aventura, e nós fomos perseguidos por uma luz incrível, uma coisa muito estranha, que nós quase morremos de medo e aquilo ficou marcado na minha vida, né? Então, eu, poxa, o que será isso, né? Por que que o Roncador é tão cogitado? Por que que as pessoas falam tanto disso? E ter essa experiência ali, naquele lugar, foi um, assim, algo que não me deixou dúvida. Eu preciso saber mais da Serra do Roncador. E a partir de então, eu comecei a estudar e a participar, a interagir com as pessoas que buscam aquela região, às vezes até por curiosidade, né? Mas também por conta de todo esse misticismo que ronda a Serra. Tá, os gnósticos falam que, do Roncador pra cá, nós teríamos uma nova civilização. O que que você pode dizer nessa sua perseguição na notícia, né? O que que a gente pode falar sobre essa nova civilização? Esquei no livro de Dom Bosco falar isso, né? É verdade que nós temos a possibilidade de uma civilização intraterrena? É verdade, por exemplo, a gente vê muito falar, eu tô aqui como curioso, e acho que muita gente também como curioso, que há uma luz que desce como se fosse um disco voador, num lago que tem um fundo infinito, que ninguém conseguiu chegar à conclusão de quantos metros tem de profundidade. Conta pra nós e pro internauta, o que que é isso, né? Naquela região. As histórias sobre Roncador, elas são diversas, mas existem aquelas que marcam muito. Tá, essa é da intraterrena. E isso começa lá, assim, a ser bem fomentado, a ser muito divulgado, no início da década de 1960, quando o místico Udo Oscar Luckner chega na região de Barra do Garças. Udo é na década de 70? É, nessa época de 1960, já pra década de 70, né? Ali ele chega naquela região e, segundo ele, vem por meio de um chamado. Ele recebeu de um mestre, ele ficou um bom tempo no Peru, em Machu Picchu, vivenciando aquela região, depois ele foi pro Rio de Janeiro, e ali por meio dos mestres que ele tinha, ele recebeu um chamado, né? Ele teve um chamado para procurar o Roncador. E que ali, naquela região, existia um acesso ao que eles chamam de mundo intraterreno. Ao contrário dos extras, são os intraterrenos, né? Que existia ali uma invocadura que dava acesso. Mas, também fala-se muito que esse portal, que eles chamam de portal, ele é fixo na Serra do Roncador, na região ali do Dedo de Deus, mas ele pode se abrir mentalmente em qualquer local de toda a extensão da Serra do Roncador, que dá mais de mil quilômetros. Ela começa aqui entre os estados de Mato Grosso e Goiás e termina na Serra do Caximbo, no Pará, né? Tem toda essa extensão, sendo que a parte mais famosa dela está ali na região de Barra do Gaças, no distrito de Vale do Sonde. E é exatamente ali. Então, a partir do Udo Oscar Luckner, muitas comunidades começaram a surgir de esotéricos, de pessoas que vinham também por curiosidade, né? E sempre em busca de acessar esses portais. Com relação a essa região em que existe uma lagoa encantada, já está no município de Campinápolis. Lá existe uma lagoa que, ao chegar ali, você já vê que é algo diferente. É algo que traz, assim, um pensamento, o que será, né? No meio do descampado, do cerrado, existe uma depressão com a água azul, esverdeado, que é algo incrível. Isso está dentro da maior aglomeração de aldeias dos índios chavantes do Brasil, que é a região de Parabuburi, com mais de 6 mil índios, no município de Campinápolis. Então, nós tivemos a oportunidade de ir até aquele local. Segundo o cacique daquelas redondezas, e ele é um dos mais respeitados, que é o cacique Aniceto, que de tempo em tempo emerge uma luz, emerge uma luz das profundezas daquela lagoa, ela sobrevoa a aldeia, clareando toda a aldeia, e ela desaparece em uma caverna, que eles chamam de caverna sem fundo. Os índios não entram naquela caverna, eles têm muito respeito, não entram, nós tivemos oportunidade, por ocasião do nosso documentário, né? Mas, enfim, essa lenda, ela é muito presente, e os índios, eles afirmam categoricamente que eles são visitados de tempos em tempos por essa luz, que sobrevoa aquela aldeia, e que eles chamam ali também de um portal que daria acesso ao mundo interterreno. Seria naves, né? Segundo eles. Esse mundo interterreno seria composto de naves, ou naves fariam desse mundo interterreno a sua base? Fala-se muito, Edivaldo, que a embocadura que dá acesso ao mundo interterreno, ela, para ser acessada, primeiro, você tem que estar totalmente preparado, né? Mentalmente, espiritualmente. Não seria qualquer pessoa que poderia acessar essas embocaduras, mas que esse mundo interterreno, ele está numa região sutil. Apesar dessas entradas serem físicas, mas ele está numa região sutil. E que esse mundo seria, de fato, o interior da Terra. E que alguns pontos da Serra do Roncador teriam, então, essas embocaduras de acesso, né? Sendo o ponto principal na formação de Deus. Então, assim, existe muito disso na região. As pessoas falam muito dessas entradas, mas nós não temos, assim, até como jornalista, essa prova de como chegar até isso, né? Temos algumas imagens, sim, do que seria, então, essa luz que emergem das profundezas dessa lagoa, né? Imagens da luz. Da luz. Inclusive, está aqui nesse documentário que nós estamos apresentando. Nós estamos mostrando essas imagens. Enigmas da Serra do Roncador. Essa imagem que você está vendo, ela foi captada em 1999 pela mística esposa do falecido Udo Oscar Luckner, Teresa Luckner, que durante uma vigília, as margens dessa lagoa, eles permaneceram ali durante... por volta de oito dias, assim é o que ela fala. E no último dia, com uma câmera comum, uma câmera simples, ela conseguiu captar. Enquanto ela fazia uma meditação, já no finalzinho da tarde, ela conseguiu captar essa luz incrível. Você pode ver que é uma imagem que não é tão boa, mas é uma imagem autêntica, né? E que impressiona muita gente. E sendo corroborada pelos índios, que também afirmam sobre isso. Inclusive, o cacique Aniceto, ele fala que a partir do momento em que eles começaram a notar essa luz na lagoa, eles nunca mais tomaram banho na lagoa. Nós vimos e nós olhamos nos próprios olhos. Aí, nunca nós banhamos mais. Por isso, eu considero como um mistério. Um detalhe muito interessante e intrigante é que alguns pesquisadores já estiveram na região e, segundo eles, já mergulharam em uma profundidade imensurável, não encontrando o fundo. E o que é mais interessante de tudo isso, não existe vida no fundo daquela lagoa. Não tem algas, não tem peixes, não tem qualquer tipo de vida. Então, é algo assim que realmente intriga bastante, né? Tem também uma pessoa de Campinápolis, que, segundo ele, navegou nessa lagoa com um barquinho, foi até o meio e, usando uma pedra, ele amarrou essa pedra em uma corda de nylon de 200 metros. E ele liberou os 200 metros e continuou puxando para baixo. Mas o relato mais interessante é de um professor indígena que diz que, quando ele era adolescente, ele ainda é muito jovem, ele diz que tomava banho na lagoa com os seus amigos. E, um belo dia, estavam ali tomando banho, mergulhando, quando, de repente, eles foram surpreendidos com um clarão que vinha das profundezas e eles nadaram, então, depressa, saíram da lagoa e aquela luz enorme, ela surgiu e seguiu em direção... Ao infinito. Sim, em direção à aldeia. E, logo após, entrando nessa caverna. Aí, entraram de novo a mesma luz dentro. Essas curiosidades, muita gente duvida. Você está trazendo aqui o cacique, está trazendo o professor, está trazendo essas imagens de gente que vive na terra, que viveu na terra e que preserva a terra ali. E esses assuntos também... Vamos voltar, mas vamos continuar nessa conversa aqui que está gostosa depois do próximo bloco. Ok.